Em junho, é comemorado o mês do orgulho LGBTQIAPN+, sigla que representa uma comunidade plural. A sigla combina orientação sexual e identidade de gênero. Então, a sigla também vai se construindo e vai aumentando. Eu acho que antigamente a gente tinha GLS, depois GLBT, agora LGBT. Ela vai aumentando para dar visibilidade, conforme vão surgindo novos sujeitos também. É a sigla que a gente convenciona e usa aqui, que é LGBTQIAPN+. L de lésbicas, G de gay, B de bissexuais, T de transgêneros, transexuais, travestis, Q de queer, I de intersexo, A de assexuais, P de pansexuais, N de não binários e mais outras identidades que podem se identificar por aí, né? E acho que é importante falar também que não é uma orientação sexual que vai ser determinada por uma identidade de gênero, né? Ao contrário, a identidade de gênero não determina por quem a gente sente atração, por quem a gente sente amor, são coisas diferentes. Então, a gente pode pensar que na sigla tem pessoas trans, não binárias, que dizem de uma identidade, mas tem também a forma de se relacionar, que pode ser bissexual, homossexual. Mas você sabe por que esse mês foi escolhido? O marco inicial é o dia 28 de junho de 1969, quando ocorre a chamada em... tem vários nomes, né? Rebelião de Stonewall, Motim de Stonewall, Basta de Stonewall, né? O que foi o Stonewall Inn? Stonewall Inn era um bar que existia no Greenwich Village, em Nova York, e que congregava a comunidade LGBT+, da época, né? E que vivia naquele bairro. Mas ao contrário de outros clubes, esse era um clube que recebia muitos jovens que eram sem teto, que moravam num parque nas adjacências, que haviam sido expulsos de casa, e também pessoas que estavam dentro desse espectro, mas que não conseguiam manter a chamada vida dupla, ou seja, se passar ou viver como heterossexuais e só sair do armário de noite, né? Então era um lugar que acabava atraindo travestis, pessoas trans, que na época não tinha esse nome ainda, né? E a legislação da época, nos Estados Unidos, ela era uma legislação que criminalizava um comportamento diferente do comportamento de gênero. Por algum motivo, a polícia começou a dar batidas recorrentes em Stonewall Inn. Não se sabe exatamente o porquê. No dia 28, eles entram no bar, prendem mais ou menos umas 12 pessoas e o resto é mandado embora. Só que esse resto não vai embora. E lá pelas tantas você tem, por volta da meia-noite, umas 100 pessoas na frente do bar, depois 200, depois 300, e essas pessoas não vão embora. E esses jovens que estão ali resolvem não. Chega. E as pessoas começaram, que estavam no bar, começaram a chamar as pessoas que estavam no bairro, e vários artistas começam a se somar, e aquilo vai tomando quarteirões e quarteirões, até que tinha muito mais manifestantes do que polícia, e a polícia é colocada a correr. A partir daí, a gente vê crescerem, dentro dos Estados Unidos, vários movimentos, e esses movimentos passam, então, a um enfrentamento, que é um enfrentamento pacífico, né? De estar na rua, de se mostrar, de dizer, olha, nós estamos aqui. Essa série de mobilizações foi muito importante para a conquista de vários direitos em diversas partes do mundo, como a possibilidade da união homoafetiva e a criminalização da homofobia. Mas essa é uma luta ainda constante. O Brasil, por exemplo, é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Só em 2022, foram mais de 250 mortes violentas. Isso sem contar os casos que são subnotificados. Dados como esse mostram a importância de se falar sobre o assunto. Em 2021, foi inaugurado na UFSM o Espaço Multiprofissional Casa Verônica, vinculado ao Observatório de Direitos Humanos. A Casa Verônica surge, então, a partir da Política de Igualdade de Gênero, que foi aprovada em novembro de 2021 aqui na universidade. E para se pensar, era necessário não apenas ter uma política, mas ter também um setor que pudesse começar a efetivação dessa política. Embora a gente também tem que frisar que a política é da universidade. Então, todos os atores, toda a comunidade precisa se apropriar da política e desenvolver ela. Mas a Casa pretende ser um centro articulador dos três eixos da política. E se pensou que pudesse ser dado um nome mais brasileiro, mais nosso, daqui da região. E aí a gente fez uma votação. E aí a gente chegou no nome da Verônica Oliveira, então, que é uma referência aqui para a nossa cidade, é uma referência de Santa Maria. E é bem bacana a gente poder nomear esse espaço com alguém com uma personalidade que é significativa aqui para nós. Então, a Verônica, ela foi uma mulher trans, bastante ativista, atuante do movimento LGBT aqui de Santa Maria. Ela tinha uma casa de acolhimento para pessoas trans em situação de vulnerabilidade, envolvida com vários projetos sociais. Pretende, então, ser esse serviço que oferece acolhimento para a comunidade acadêmica, para estudantes e servidoras e servidores, acolhimento psicossocial especializado para as questões de gênero que ocorrem. E tanto para a violência, ou para uma vulnerabilidade em relação ao gênero. E também atuamos desenvolvendo ações de educação e de promoção da igualdade de gênero. Foi a Casa Verônica que pensou a organização do Vivo Campos do Orgulho, junto a outros órgãos e projetos da universidade. A ideia é que a universidade seja um espaço seguro, um espaço que consiga trabalhar questões sociais. E, às vezes, a gente vê o espaço aqui reproduzindo ainda preconceitos, reproduzindo ainda formas de violência. e é essa população vulnerabilizando cada vez mais. Então, a ideia de fazer esse Vivo Campos do Orgulho vai de trazer justamente isso, uma visibilidade e um lugar de resistência, existência. E também acho que é uma forma de firmar o compromisso da universidade com essa política de igualdade de gênero que a gente está implementando aqui. A UFSM teve importantes avanços para tornar a universidade um espaço mais inclusivo e acolhedor, como a possibilidade do uso do nome social. Eu só fui me entender enquanto pessoa trans aos 26 para 27 anos. Então, eu vivi até ali uma vida sendo socializada enquanto mulher. Então, casei, tive filho, tranquei a faculdade, mas sempre tentando entrar na universidade novamente, tentando conciliar essa vontade que eu tinha de estar aqui dentro. Para mim, era muito emblemático, muito importante. Era uma frustração que eu tinha, eu não consegui seguir estudando. Quando abriu o ingresso e reingresso, eu resolvi tentar. Aí já estava com toda a documentação retificada, tudo certinho, daí eu resolvi tentar e, a princípio, estava tudo ok. Mas fui barrado no sentido da documentação. Depois da minha inscrição já homologada, teve um impasse ali com o comprovante de conclusão de ensino médio, que estava ainda no nome antigo. E aí eu tive que entrar com recurso e aí recorri à Casa Verônica, inclusive, para me dar esse apoio para o ODAH, né? E aí eles interviram junto com a Prograde. Eu vejo que a instituição, ela está avançando, assim, né? A Casa Verônica, eu acho que é um ponto muito positivo, assim. A minha experiência é sido positiva. Eu acho que a gente também tem um grupo grande de pessoas trans dentro da instituição. Então, a gente se coloca a estar junto, a estar conversando, a estar acolhendo uns aos outros. Para os alunos, espaços para conversar sobre a temática, expor vivências, anseios e desafios demonstram avanços na instituição. A gente está vendo muitas violências contra a comunidade ultimamente. Então, enquanto a Universidade Federal Produtora de Ciência, a gente precisa muito conscientizar a população, incorporar mais esses assuntos dentro aqui para que a galera que está se formando, novos profissionais, possam vir com uma cabeça, podem pensar um pouco mais nos assuntos lá fora. E aí E aí E aí E aí Tchau.